Vai pela esquerda, Rodrigo. Vai pela esquerda, Rodrigo. Vai pela esquerda, Rodrigo. Vai pela esquerda, Rodrigo. Um foi, tem mais um. Que forte é? Não foi aqui, não foi. Ai, foi mal, Rodrigo. Não deu. Oi, você caiu uma dele já. É. Tá mesmo. É para o colete dele. Olha, tem um carro chegando para os seus. Só para foder. Tem colete, Marco? Não. Pegar ele. Lá em cima, na verdade. Chegou com a cara ali. Vai passar o carro, não. Não. Nova zona segura localizada. Keep iluminado. Keep iluminado. Foi. Olha o cara aí junto com você. O cara escutou gritando. O cara escutou gritando. Chegou isso. Embaixo. Ok. Peguei. Pande inimigo acima. Vocês falam assim, nossa, meu parceiro joga muito, né? Se você ficar abaixado aí, você pega eles. Deita aí, olha lá. Já se aproximando. Realocando a zona segura. Recarrega. Coloca o colete. Trouxa mesmo, cara, né? Interdominada? Sim. Não tem mais dentro desse galpão, viu? Recolete, Ritz. Recolete, tio. Não tem mais, não. Tem. Tem um só. Olha o radar. Só quero dinheiro. Ele aí, ó. Esse que ele matou. Opa, que pariu. Opa, que pariu.